Um levantamento feito com base nos dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito e pela Polícia Militar, comparou as ocorrências registradas de janeiro a agosto deste ano, ao mesmo período do ano passado. Resultado foi uma redução de 12,7% no número de acidentes no trânsito. Em 2012, ocorreram 1.894 acidentes. Este ano, foram 1.652, 242 a menos do que no ano anterior. A gente preocupa muito com a questão de falar ao celular. Isso tira a atenção do condutor, onde vem a provocar um acidente, um atropelamento. Então, esse é um caso que a fiscalização pega bem firme mesmo nessa questão. Álcool, sem cinto e celular. Esse é o principal ponto nosso. Os dados fazem parte de um estudo feito pelo Departamento de Estatísticas da Secretaria de Transporte e Trânsito, que ainda está em processo de elaboração. A redução é atribuída à implantação do Plano Municipal de Gerenciamento de Tráfego, que integra maior rigor na fiscalização das infrações cometidas pelos condutores e as campanhas de conscientização. Apesar dos números ter apontado uma redução de acidentes no município de Pouso Alegre, a gente ainda tem um alto nível de imprudência, eu acho que como em qualquer outra cidade. Então, ainda falta muito para as pessoas se conscientizarem a respeito da importância de se ter um comportamento seguro no trânsito. Os acidentes estão relacionados a diversos fatores, mas o principal ainda é a imprudência no trânsito. Nós temos três horários problemáticos, que é o da parte da manhã, que ele está entre seis e meia até oito e meia da manhã, depois o horário de meio-dia até duas da tarde e o horário de cinco e meia por volta de sete horas da noite. Isso é complicado, muito complicado. A análise constatou que os horários de tráfego intenso representam o maior risco para os condutores. Um motorista que dirige entre as quatro e as cinco horas da tarde tem o dobro de chance de sofrer um acidente do que um condutor que faz o mesmo trajeto entre as oito horas e as nove horas da manhã. Poderia ser bem melhor se não fosse a imprudência ainda dos condutores, ainda continuo com aquela postura de tentar achar que a fiscalização está somente para uma fábrica de multas e não é. Pelo contrário, a educação que a gente vem fazendo faz um bom tempo já e a questão dos agentes de trânsito, junto com a polícia militar, com todo o trabalho que vem feito, a questão é diminuir sim, mas precisa sim da fiscalização para essa diminuição. Obrigado. 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 Obrigado.